Bem no início da humanidade Elas manifestaram Este dom divino Puseram as mãos Sobre um ventre singelo E apararam ao céu A menina e o menino Daí surgiram divinas parteiras Mulheres guerreiras Enviadas por Deus Com suas rezas, ervas caseiras E a missão verdadeira De ajudarem aos seus São mais luzes no meio do mundo Com um desejo profundo De cumprirem seu dever Pedem proteção pra salva e mundo Pra guiar suas mãos E o destino de quem vai nascer Juro por nosso senhor São as parteiras As enviadas de luz São as parteiras Donas do divino dom São as parteiras As companheiras de dor São as parteiras São as luzes no meio do mundo Com um desejo Com um desejo profundo Donas do divino dom Donas do divino dom São as parteiras As companheiras de dor São as parteiras Juro por nosso senhor São as parteiras As enviadas de luz As enviadas de luz São as parteiras Donas do divino dom São as parteiras As companheiras de dor São as parteiras 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 São as parteiras